Bem-vindos ao Português Station. Meu nome é Ana Paula, eu sou a portuguesa para estrangeiros. Bem-vindos ao Português Station. Meu nome é Ana Paula, sou professora de português para estrangeiros. Estão prontos para aprender sobre a diferença entre ser e estar? Vamos começar! Vocês estão prontos para aprender sobre as diferenças entre o verbo ser e estar? Vamos começar! Em estas leituras, vocês aprendem sobre o verbo ser. O verbo ser significa ser e estar em português. Hoje, eu vou mostrar as diferenças entre esses verbes. Então, hoje vocês vão aprender sobre o verbo ser. O verbo ser significa ser e estar em português. Hoje, vou mostrar para vocês as diferenças de uso destes verbos. O verbo ser nós usamos para situações permanentes, coisas que não podem mudar facilmente. Agora, vou dar alguns exemplos. Eu, Brasil. Eu, Brasil. De onde você é? Eu sou do Brasil. De onde você é? Eu sou do Brasil. Origem. Ela. 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 Ela é francesa. Ela é francesa. Nacionalidade. Ele. Pedro. O nome dele é Pedro. Nome. Identificação. O nome dele é Pedro. Ele. 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 Ele é alto e simpático. Ele é alto e simpático. Característica física. Personalidade. Farmácia. Esquina. A farmácia é na esquina da rua das flores. Localização permanente. Livro. O livro é do Paulo. O livro é do Paulo. Posse. Horas. São duas horas e dezoito minutos. São duas horas e dezoito minutos. dias da semana. Dias da semana. Hoje é dia 20 de junho. Hoje é dia 20 de junho. Dias da semana. Elas. Professoras. Elas são professoras. Elas são professoras. Elas são professoras. Profissão. Eles. Eles. Eles são casados. Eles são casados. Estado civil. Agora vou falar sobre o verbo estar. O verbo estar nós usamos para situações temporárias. Coisas que podem ser mudadas facilmente. Posição. Localização transitória. Sentimentos. Situação não permanente. Now I'll show you some examples. Vou te dar alguns exemplos. Eu. Brasil. Eu estou no Brasil. Eu estou no Brasil. Localização transitória. Here you use verbo estar. That is not permanent. Then it means that you are in Brazil for some period of time. It's different when you use verbo ser. Eu sou do Brasil. That means origin. That means the country that you are from. Eu estou no Brasil. Localização transitória. Eu. Feliz. Eu estou feliz. Sentimentos. Sentimentos. Eu estou feliz. Ela. Ela está cansada. Ela está cansada. Ela está cansada. Situação não permanente. Ele. Escada. Ele está sentado na escada. Posição. Ele está sentado na escada. Cachorro. O cachorro está com fome. O cachorro está com fome. Situação não permanente. Hoje está calor. Situação não permanente. Hoje está calor. Livros. Os livros estão em cima da mesa. Posição. Os livros estão em cima da mesa. Eles. Praia. Eles estão na praia. Localização transitória. Eles estão na praia. Nós. Nós estamos com frio. Situação não permanente. Nós estamos com frio. Vocês. Vocês não estão bem? Vocês não estão bem? Situação não permanente. Quando você quer fazer a pergunta, você só muda a intonação no final. E quando você quer fazer a forma negativa, você usa não antes do verbo. Ser. Vocês não estão bem? Let's repeat. Vamos repetir. The verb ser you use for permanent situations. Things cannot change easily. Então, o verbo ser nós usamos para situações permanentes. Coisas que não podem ser mudadas facilmente, imediatamente. Eu sou da França. O livro é do Paulo. Hoje é 20 de junho. Nós somos Ana e Maria. Elas são professoras. Vocês são casados. Então, o verbo estar você usa para situações temporárias. Coisas que podem ser mudadas facilmente. Eu estou na França. Ela está sentada. Você está com fome. Nós estamos felizes. Elas estão na praia. Vocês estão bem? If you compare. Eu sou da França. Eu estou na França. The first one, it means your origin. You cannot change the place that you come from. The other one, eu estou na França. França. It means that we are in France for some period of time. Yeah? If you compare. Eu sou da França. Eu estou na França. The first one, it means that you are from France. Your origin. And the second one, it means that you are in France for some period. Eu sou da França. Eu estou na França. Muito obrigada por aprender português comigo. Até a próxima aula.